Música Música É um menino assim Música 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 Um grande abração Música 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 Quer ir lá? Vocês estão chamando lá. A agenda é dela. Valeu! Essa foto ficou boa, essa que ficou boa. É. Quem, quem, quem? Qual o nome? É. Só vem querer me matar. Ô, moxa, dá uma adoração. Meu Deus do céu. É melhor só pôr o nome e a data. É que senão não dá. Tá fazendo redação. É, se der tempo, dá pra falar isso todo mundo, né? Não dá. Obrigada. Valeu, valeu. John, John. Essa é a caneta? Aqui, ó. Tá, eu quero... John, John. Ah, mas só não... Amy. É. Ô, qual é o teu nome? Lucas. E pra mãe do John também, Regina. Pode ser junto. Não. Pode ser junto. Lucas e Elaine. Regina com G, né? É. Próxima vez, isso. Obrigada. Consegue dois autógrafos aqui. Lucas e Elaine. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tô ficando pra lá. Aqui, ó. Ah, essa caneta é de alguém da casa. Lucas e Elaine. Lucas com C? É. Separado. É, separado. É, separado. Vai botar junto. Vai, uns grãos, uns grãos separados. Não, não, não. Não, não. Qual é? Lucas e Elaine. Elaine. Tu sabe se tem mais... Tem bastante famosa ainda? Acho que tem. Alguns amigos aí. Vamos lá, né, Fábio? Se não, passou a criar o meu couro lá dentro. Não, fica à vontade. De repente, a gente entra e qualquer coisa eu saio... Tá bom? Devolvi a caneta pra pessoa, certo? Tchau! Devolveu! Tchau! Tchau!